Jabuti Joga Cachorro quente Pudinho, lilde, sogra, cajuzinho, guaraná e sorvete Sem virulito Tem roupa mole Suspiros, chocolate, brigadeiro, bolo e maria mole Mas só tem uma coisa que esqueci de falar Quem tem a boca grande não pode entrar O sapo, envergonhado, fez piquinho e disse É, coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Olha a boca dele, que tamanho que ela é Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Olha a boca dele, que tamanho que ela é Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Vai ter pipoca Cachorro quente Pudinho, lilde, sogra, cajuzinho, guaraná e sorvete Tem pirulito, tem rocambole Suspiro, chocolate, brigadeiro, polimaria mole Mas só tem uma coisa que esqueci de falar Quem tem a boca grande não pode andar O sapo envergonhado fez piquinho e disse Coitadinho do jacaré Coitadinho do jacaré Olha a boca dele que tamanho que ela é Coitadinho do jacaré Olha a boca dele que tamanho que ela é Coitadinho do jacaré Olha a boca dele que tamanho que ela é Coitadinho do jacaré